Oi, oi, oi! Peraí um pouquinho, vamos dar um tempinho pra entrar aqui no ar. Pronto, já estamos no ar. Boa tarde, boa tarde, gente! Boa tarde para mais um encontrinho nosso de terça-feira. E nós já chegamos aqui, ó, com gente aqui, ó, dizendo boa tarde. Graça Gomes, Deus abençoe sua vida. Ai, que gostoso, muito obrigada! A Adriana de Paula, boa tarde, Margarete. Esperando a aula começar. Ah, então começou agora! Vamos lá! Marta Ricardo, boa tarde para todas. Boa tarde, Elisabeth, boa tarde. Boa tarde, gente! Sua primeira vez aqui no canal, muito prazer. Eu sou a Margarete Pereira, aqui do Margos Costurices. E, ó, já chegou mais gente, ó, Marilena, boa tarde. Boa tarde, Marilena. Então, hoje, nós vamos fazer uma almofada com zíper embutido, com zíper coberto, sabe? Aquela almofada que não aparece o zíper. Então, é essa que nós vamos fazer hoje com o acabamento perfeito, né? Sem viés, tá? Vamos fazer ela no acabamento perfeito. E, então, eu vou descer aqui, vou subir vocês aqui um pouquinho, para mostrar. E eu vou mostrando pra vocês e fazendo as medidas conforme nós vamos fazendo, tá? Que eu acho que fica mais fácil pra vocês não se perderem depois. Nós vamos começar aqui pela frente. E aqui, é, esse, esse... Aqui dá uma almofada de 45 centímetros bem legal, tá? 45 por 45. Então, eu vou precisar aqui, ó, de um tecido de 50 por 50, tá? Ó, 50 por 50. E hoje eu estou usando o brim, tá? Aquele que a gente faz calça comprida não é o jeans, é o brim, tá? Mais molinho. Pode fazer com qualquer tecido, pode fazer até com o brim também, né? Mas hoje eu estou... Com o jeans, né? Hoje eu estou usando o brim, tá? Vou precisar de um pedaço e aqui eu estou usando o tricoline. Tá? Esse daqui é um tricoline. E eu tenho 50 centímetros por 17. Deixa eu confirmar aqui. Por 17, tá? Então, eu tenho 50 centímetros por 17. E dois pedaços de bordado inglês de 50 centímetros por 5. Ó, o pão já está chegando aí, ó, que legal. Ione Maria Clara, cheia de coraçãozinho, obrigada. Estou ansiosa para aprender a fazer essa almofada. Ah, legal. Gislene, boa tarde. Rosângela, lá vamos nós aprender essa almofada. Rosângela Lima, é, obrigada, gente. Deixa eu subir aqui um pouquinho para falar uma coisa que eu tinha esquecido. Hoje eu cheguei aqui muito contente, muito alegre, graças a Deus. Então, no final da aula, eu vou sortear uma aula. Lembra que eu falei que de vez em quando eu vou aparecer aqui e fazer um sorteio para vocês? Então, hoje, no final da aula, eu vou sortear uma aula de canto mitrado. Tá? Então, vão comentando aí, manda coraçãozinho. Quanto mais vocês comentarem, mais coraçãozinho vocês mandarem, mais chance de ganhar, certo? Então, vamos lá. Então, vamos voltar para cá. Recapitulando, vamos começar. Eu tenho um pedaço de tecido de 50 por 50 e eu estou usando o brim. Tenho um pedaço de tecido e o meu é tricoline, tá? De algodão, aqui é brim de algodão, 100% algodão e esse é tricoline de algodão de 50 por 17. E dois pedaços de bordado inglês de 5 por 50. A primeira coisa que nós vamos fazer, vamos pegar o nosso tricoline aqui e o nosso bordado inglês e eu vou colocar frente do meu tricoline com a frente do meu bordado inglês. Então, o meu bordado inglês, o avesso está virado para cima, tá? Vou centralizar ele aqui direitinho, arrumar, ó. Ele tem que ficar alinhado aqui e vou passar um pé de máquina aqui. Então, vamos lá. E hoje nós vamos fazer na doméstica. Olha lá. Desce mais um pouquinho que acho que dá para ver melhor, né? Arrumar assim, isso, assim dá para ver melhor, ó. Então, vou passar um pé de máquina aqui, ó, tá? E estou usando uma agulha 14 e o meu ponto é 3. Ó, não preciso dar retrocesso. Pode falar, tá? Boa tarde, meninos. Vem com vocês a Gislaine, a Edna, a Terezinha, a Rosângela, a Maria, já mandou mais coraçãozinho para você. Obrigada, gente. A Ivoneite. Oba, espero que a sorte esteja ao meu lado hoje. É, vai mandando aí um monte de mensagem aí, ó. Que aí no final da aula, só que aí a pessoa precisa estar na aula, tá? Até o final, né? Para poder ganhar. Se ela lá no final, ela não estiver na aula, a gente sorteia a outra. Ó, então fiz isso de um lado, vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Ó, a frente com a frente, paralelo aqui a minha barra e vou passar um pé de máquina aqui, ó. Vocês fizeram a fronha da semana passada? Conta aí para mim quem foi que fez a fronha da semana passada. Que no final da aula eu vou mostrar uma coisa linda para vocês, que é para fazer, composê, par com a fronha. A Ivoneite chegou aqui. Boa tarde. Tá dizendo, ele ficou até o final. Isso aí, fica até o final. Esse final não vai ganhar, né? É. E aí, de vez em quando, eu acordo assim de bom humor, eu venho aqui de terça-feira, né? Eu venho aqui dar um brinde para vocês. Pronto. Ó, então ele ficou assim. Eu vou virar isso daqui, ó. Não vou virar assim, tá? Porque senão eu vou costurar aqui, ó. Eu vou virar tudo, tá? Então, a minha costura vai ser virada aqui para o tricoline, tá? E eu vou fazer isso no ferro. Ó. Vou cuidar do que, ó. Hoje eu estou usando um bordado inglês de... Um bordado inglês de poliéster. Não é 100% algodão. Então, muito cuidado com o bordado inglês de poliéster e o ferro quente, tá? Para ele não... Ó, eu falei. Para ele não... Não queimar o seu bordado inglês, né? Ó. Então, eu vou passar... Vou fazer assim, que assim eu já passo os dois de uma vez. Vou passar já aqui. Ó. Virando a costura, as duas costuras para o barrado, né? Para o tricoline. Ó. Fazer esse carrinho aqui. Que aí, se não, depende do jeito que eu tô, elas não enxergam o que eu tô fazendo, né? Ó. Tá dando pra ver? Só tô levando a costura aqui pra dentro. Eu faço assim. Depois eu venho lá do outro lado só acertando, né? Ó. Agora eu viro, tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. E eu passo o meu ferro aqui, ó. Ah, Terezinha. Coisa boa uma tarde assim, costurando e aprendendo cada dia mais. Coraçãozinho pra você. Obrigada! A Terezinha tá assim, vendo direitinho. Não quer dizer que tá bom. É. Olha lá. Certo? Agora eu vou achar o meu meio... Né? Deste daqui, ó. É só eu dobrar aqui, ó. Colocar ponta com ponta aqui. E vou vincar o meu meio aqui. Fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Vou colocar... Ó. Vou colocar aqui ponta com ponta. E achar o meu meio aqui, ó. Vinquei. Então, eu tenho o meu meio... Aqui. E tenho o meu meio... Aqui. A minha frente, o meu tecido é 50 por 50, certo? Então, tanto faz eu colocar ele assim, quanto colocar ele assim, tá? Aí, vocês escolhem aí. Não vai esquecer que o brim, ele tem avesso e direito, né? Então, eu acho aqui, ó. O meio... Vinco... Lá do outro lado, a mesma coisa. Vinco... Então, eu tenho o meu meio... Aqui... Aqui... E aqui. Vou colocar o meu barrado aqui, ó. Tá? Bem no meu meio. Ó. Meu meio... E esse aqui tem que ser um pouquinho mais pra cima. E o meu meio. Certo? Coloquei. Agora, eu vou colocar uns alfinetes aqui, ó. Porque eu vou costurar isso daqui, certo? Então, ele tem que continuar. Se vocês quiserem, pode colocar um pouquinho da cola também. Mas, acho que aqui não há necessidade, não. Ó. É só colocar os alfinetes. Vão mandando mensagem aí, pra vocês ganharem. Ó. Se tiver só meia dúzia de mensagem, eu não vou sortear, não. Vão mandando mensagem aí. A Edneuza. Boa tarde. Cheguei agora. Eu vou assistir depois completa. Isso aí, né? Boa tarde. Isso aí. Mas, fica aí pra você participar do sorteio. Até o fim, né? Vai mandando mensagem aí, gente. Ó. Tá? Eu sempre gosto de cortar, ó. Tá vendo que o meu aqui, ele tá um pouquinho maior, ó. Tá vendo? Eu sempre gosto de cortar um pouquinho maior e depois eu acerto aqui. Tá? Só que antes de acertar, eu vou costurar. E eu vou costurar, onde? Eu vou costurar aqui, ó. Em cima do meu tricoline. Ó. Vou costurar aqui em cima do meu tricoline com meio pé de máquina, tá? Então, vamos lá. E aqui, agora, eu dou o retrocesso, certo? Ó. Tem alguém aí falando? Não. Pera aí. A Gislaine tá mandando um coraçãozinho pra você. A Viana, boa tarde, professora. Boa tarde. A Terezinha, maravilha de aula. Coraçãozinho. Tá mandando um coraçãozinho aí, pra gente marcar aqui pra você ganhar a aula aí, hein? É isso aí, ó. Se não, se não comentar, não tem como ganhar. A Gislaine, adoro suas explicações. A Gislaine, adoro suas aulas. A Janete, eu gosto muito das suas aulas. Muito obrigada, gente. Ó. Costurei um lado, vou virar e costurar o outro lado. Do mesmo jeito. Com o retrocesso. Ninguém me falou se fez a fronha, né? Da semana passada, né? Acho que ninguém fez, foi a nada. A Elisabete Maria tava mandando mensagem no Telegram. No Telegram? O que que você escreveu lá no Telegram? Escreve aqui. Ainda bem que eu não sei. Pronto. Ó. Agora eu tiro os meus alfinetes. E esse daqui ficou um... Vai ficar uma almofada bem infantil, ó. Porque o meu tricoline são uns pirulitos. Então, vai ficar bem legal isso daqui, ó. Tiro, tiro, tiro. Venho com a minha placa de corte aqui, ó. Viro assim. E vou cortar o meu excesso aqui, ó. Tá? Com a minha régua, ó. Firmo. E vou cortar o meu excesso. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Ponho do avesso. Tá? Por isso que eu gosto de fazer depois que eu... Costurar. Porque assim já tá no lugarzinho certinho. Não tem erro. Tem perigo de sair do lugar, ó. Venho aqui e corto. Pronto. Então, ó. A minha frente... Ficou assim. Ó. Tá? Costurada. Aqui, ó. Em cima do tricoline. Tá vendo? Ó. Né? E... Ó. Ficou assim. Tá? Então, essa é a minha frente. Vamos reservar a frente e vamos fazer... Reservar a frente aqui e vamos fazer a parte de trás. Pra parte de trás, eu vou precisar de um pedaço de tecido brim, de brim, de 18 por 50. E um pedaço de brim, de 40 por 50. Tá? O meu, eu já passei um overlock aqui, ó. Tá vendo? Na ponta que eu vou colocar o zíper. Pra não ficar muito grosso. Pra não ter que ficar fazendo vira aqui, ó. Né? Porque senão eu teria que fazer duas viras aqui pra pôr o zíper. Eu só passei um overlock. Se você não tem um overlock, pode passar um zigue-zague. Ou então, pode passar um... Um viés também. Né? Esse aqui fica mais prático, ó. Então, ele tá assim, tá? Então, ó. Um pedaço de... 50 por 18. E um pedaço de 50 por 40. Então, este... A parte de trás, ela tem... 8 centímetros a mais que a parte da frente. E está cortada aqui, ó. Certo? Tá... É... Desemendei aqui, né? Então, ela tá aberta aqui, ó. Vou precisar de um pedaço... Tirar daqui. Ó. Vou precisar de um pedaço de zíper. E esse meu zíper aqui... Peraí que eu não lembro o quanto que ele tem. Esse meu zíper aqui tem 40 centímetros. Tá? Pedaço de zíper com 40 centímetros. E o cursor, né? Não vai esquecer de pôr o cursor aqui, hein? Pelo amor de Deus. Vou precisar de quatro pedaços... Tudo eu tô usando do mesmo tecido, tá? Se vocês quiserem fazer alguma coisa diferente... Apesar de que isso daqui não vai aparecer. Porque nós vamos cobrir o zíper. Vou precisar de quatro pedaços de brim... De três centímetros por sete. Por que três? Porque é o tamanho do meu zíper aqui, ó. Tá? O meu zíper tem três centímetros, né? Ó. Tá? Então, vou precisar de quatro pedaços. E eu também, em volta desses pedaços, eu passei um overlock. Tá? Porque o brim, ele desfia demais, né? Então, vamos lá. O que que nós vamos fazer agora? Vamos pegar esses quatro pedaços de tecido aqui, ó. E vou colocar, ó. A frente dele aqui, com o avesso do meu zíper. Vou pegar um outro pedaço e vou colocar a frente, com a frente do meu zíper aqui, ó. E vou passar, ó. Assim, tá vendo? Ó. Fiz um sanduíche, aqui no meio tem o meu zíper, tá? E vou passar meio pé de máquina, aqui, ó. Nessa hora aqui, vai com um pouquinho de calma, porque a máquina aqui, ela é... Ela não gosta muito do zíper, não, né? Ó. Dou o meu retrocesso. Principalmente em cima do zíper, né? Ó. E abro, assim. Só abro, tá? Não vou rebater a costura aqui, não, ó. Só abro. E eu posso abrir aqui e dar uma costurinha aqui, bem na beiradinha, lá no final, ó. Tá? Ficou assim, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então, eu pego a frente, com a frente. A frente, a... A frente, com as costas, aqui, ó. Um no... Ó. E vou passar o meu meio pé de máquina aqui. Com o retrocesso. Com o retrocesso. Ninguém aí? Ninguém. Então... Tem que se ensinar aqui. A Elizabeth, ela entrou no YouTube, que tava gravada. O galera já tá com a gente aqui no YouTube. Tá tudo certo, né? Ó, Dina. Teresinha, você explica maravilhosa, maravilhosamente bem. Obrigada. A gente tava viajando, vou fazer essa semana que você falou da almofada. Ela disse que vai fazer. Ah, não. Da fronha. Da fronha. É a Elizabeth. O que vai sortear? Perdi essa parte. É uma aula de canto mitrado. Mas precisa... Há uma aula gravada, tá? Mas precisa comentar aí. Quanto mais vocês comentarem, mais chance de ganhar. Se tiver só dez comentários, não vou sortear nada, não. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó. Nessa parte menor aqui dos 18 centímetros, ó. Que eu tenho aqui, ó. 18 por 50. Eu vou colocar o meu zíper. E aí, eu vou tirar o meu calcador normal. E vou colocar o meu calcador de zíper, tá? Colocar aqui. Peraí. Ó, pronto. Coloquei meu calcador de zíper. Vou colocar aqui, ó. Na frente. Deixa eu ver qual que é a frente. Na frente do meu... Do meu brim aqui. Deixa eu tirar essa tábua daqui. Na frente do meu brim. Com a frente do meu zíper. Tem uma travada aqui, ó. Não voltou. Voltou? Voltou. Peraí. Travou mesmo. Pronto. 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 Então, ó. Tô com o meu... Vou repetir porque travou, né? Vou, ó. A frente do meu brim. Eu estou naquele pedaço de 18 centímetros por 50. Eu vou pegar a minha régua. E vou fazer uma marcação aqui, ó. De 5 centímetros. De cada lado. Então, eu marquei aqui, ó. 5 centímetros. Passo uma linha. Vou lá do outro lado, ó. 5 centímetros. Passo uma linha. Porque eu vou encaixar o meu zíper, ó. Nesse tanto aqui, tá? Então, ele tem que ficar, ó. E a frente do zíper. A frente do zíper é aquela que tem o carrinho, tá? Não vá costurar isso daqui, ó. Sem antes pôr o carrinho do zíper, tá? Porque senão, depois não tem como vocês colocarem. Porque nós costuramos os dois lados, tá? Então, o carrinho já tem que tá aqui, ó. Engatado. Então, a frente do zíper é aquela que tem o carrinho. Ou os dentinhos maiores aqui, ó. Tá? Do outro lado, que é o avesso do zíper, ele é liso. Certo? Então, nós vamos colocar a frente do zíper. Ó. E ele vai dar certinho aqui nessa marcação aqui que eu fiz. Venho aqui. Posso colocar o alfinete. Posso colocar uns clipezinhos aqui, ó. E aí, eu vou costurar isso daqui, ó. Margeando a minha... O meu tecido no meu calcador de zíper aqui, ó. Porque ele vai dar direitinho. Deixa eu subir aqui, porque eu acho que vocês não vão entender, né? Ó. Eu tô margeando. Esse é o meu calcador de zíper, tá? Então, eu tô margeando. Essa parte aqui, ó. Assim, ó. Vou costurar assim. Então, eu tô margeando assim, ó. Tô margeando assim, ó. Tá? Essa parte aqui e não essa daqui. Esta daqui. Porque a minha agulha vai bater exatamente aqui, ó. No limite do meu zíper. Tá? Então, deixa eu devolver o meu calcador aqui. Pronto. Ó. Arrumo direitinho o meu tecido. E vamos lá. Ah, Elisabeth. Que tecido é esse? É branco? O tecido que você tá usando não é o... Não é o quê? A cor do... Acho que ela tá. A cor? É. É um... Um beijinho, né? Um beijinho. Deixa eu ver aqui. Terezinha, professora. Tô operada sem poder costurar. Por enquanto, de atestado. Tô operada. Joanete. Aqui também. Ela tá assistindo no YouTube e na TV. E a Elisabeth. Pessoal, vamos interagir aí. É verdade. Tem bastante gente aqui, mas não. É isso aí. Ó. Na hora que chegar aqui no carrinho do zíper, ó. Com a agulha lá embaixo, levanta o calcador e leva o carrinho lá pra trás, tá? Porque senão vocês não vão conseguir costurar. Ó. E continua. Elisabeth tá falando que o YouTube tá travando direto aqui. Tá travando? Eita. Ela tá assistindo no celular. É... Pode mandar mensagem. Com certeza. Manda mensagem aí. Tá devagar essa menina hoje. É? Tô cansada. Manda mensagem aí. Que senão eu não vou sortear, não. Ó. Vou ver quantas mensagens tem lá. E aí eu sorteio. Se tiver pouquinha mensagem, eu não vou sortear, não. Deixa pra semana que vem. A hora que vocês estiverem com mais ânimo. Agita isso daí. Amarilene, sou de adamantina. Estou adorando. Muito obrigada. Ó. Então, fecho aqui de novo. Costurei, ele ficou assim. Certo? Vou levar, ó. Só vou abrir o meu zíper aqui, ó. Tá? Então, levei a minha costura pro lado do meu tecido aqui, ó. Tá? Só isso. Ó. Assim. Certo? Vou dar uma vincada aqui. Pode vir com o ferro também. Que às vezes fica até melhor. Ó, vou pôr o ferro aqui. Que eu acho que vai ficar melhor, né? Pra gente poder alinhar isso daqui direitinho. Ó. Pôr o ferro aqui. Só pra gente abrir essa costura e ela ficar bem abertinha, bem bonitona. Ó. Abri. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó. Que é o meu embutido do zíper. Vou pegar essa parte aqui, ó. Maior. E vou... Esta daqui. Meu zíper tá assim lá atrás, ó. Tá? Costura virada pro tecido. Vou pegar esta parte aqui, maior. E vou dobrar em cima do meu zíper assim, ó. Um tanto que eu cubra... Olha lá, ó. Um tanto que eu cubra o meu zíper. Meu zíper tá aqui, ó. Tá? Ó. Assim, ó. Certo? Vou colocar uns clipezinhos aqui, ó. Só cobrir o zíper. Ó. Meu zíper tá aqui embaixo. Tá vendo? Só dobrei e cobri o meu zíper. Ó. A menina falou que tá prestando atenção aqui. Ah, Silene. Boa tarde, Margarete. Acabei de chegar. Receba os meus corações. Um monte de coraçãozinho pra você. Boa tarde. Muito obrigada. É a Silene, tá? Silene. Tá. Ó. Venho por aqui, pelo atrás, ó. E vou ajeitando isto daqui. Pra eu poder... Por os meus... Ver se tá tudo certinho, né? Ó. Aqui não tá certinho. Ó. Certo? Então, ele ficou assim, ó. Tá? Agora aqui, eu acho que ele tá empapado aqui, porque ele tá maior que o outro lado. Pera aí. Isso aqui a gente tem que acertar bem direitinho, ó. Pra que ele fique... Não deixa sobrar papo aqui, ó. Aqui tá, aqui tá bastante, mas tem um ponto. Tá vendo? Ó, ele pronto. É. É. Ó. Vamos acertar direitinho isto daqui. A Rosângela de Abreu chegou. Boa tarde, pessoal. Cheguei um pouco atrasada. Maricá, Rio de Janeiro. Boa tarde. Então, hoje nós estamos sorteando... Se tiver bastante comentário, nós vamos... Eu vou sortear uma aula de canto mitrado no final da aula. E a pessoa precisa estar presente. Né? Pra poder ganhar. Isso. Deixa tudo retinho. Ó. Tudo retinho. Tá vendo? Eu simplesmente peguei o meu tecido aqui, ó. E dobrei em cima do meu zíper. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura. E aí, é melhor que eu passe uma costura pelo avesso. Porque eu vou passar uma costura exatamente em cima dessa costura aqui que eu tinha passado. Tá? Então, vamos lá. Vou passar do mesmo jeito. Ó. E aqui, eu posso até aumentar o meu ponto um pouquinho pro número 3,5. Com o retrocesso no começo e no final. A Rosângela, ela disse que já curtiu. Já compartilhei. A Adriana, já compartilhei essa aula. Legal, né? Ó. Cheguei aqui no meu carrinho. Levanto o meu calcador. E ando com o meu carrinho lá pra trás. Ó. E continuo me acostumando. A Cineira chegou também. Boa tarde, Cineira. Boa tarde, meninas. Olha lá. Tiro, tiro. Então, aqui, ó. Já tenho o meu zíper. Deixa eu fechar aqui, ó. Já tenho o meu zíper embutido aqui, ó. Tá? Fechadinho aqui, ó. Certo? Vamos colocar agora a outra parte daqui de baixo. Ó. Abre isso daqui. Vou pegar a minha outra parte. E vou centralizar aqui, ó. Então, vou colocar frente, ó. Lembra? Frente do meu zíper com a frente do meu tecido. E aqui é onde eu já tinha feito o meu... O meu overlock. Ó. Põe esse coisinho aqui pra lá, né? Pra não ter o perigo da agulha pegar nele. Ó. E aqui, agora, eu posso colocar um... Alfinete. Ou eu coloco os meus grampinhos aqui, ó. Tá? Porque ele precisa tá firmezinho aqui. Ó. Certo? E vou fazer a mesma coisa. Vou fazer aquela marcação do calcador aqui do mesmo jeito, tá? Como eu tinha mostrado, o calcador paralelo aqui não é a parte de fora do calcador. É a parte de dentro do calcador que eu já mostrei. Ó. E faço com o retrocesso no começo e no final. Peraí, um pouquinho que a minha linha entrou aqui, ó. E ela vai prender. Peraí, só um pouquinho, gente. Deixa eu soltar a minha linha aqui. Ô, danada! Aí, soltou. Senão ela vai ficar presa aqui e não vai dar certo. Ó. Vai sempre segurando. Se vocês fizerem do jeito que eu falei com o pézinho do zíper, ele vai dar certinho no limite do zíper, tá? A Terezinha falou que tava travado, mas agora tá normal. Mandou um tchauzinho pra você. A Maria Carla mandou um coraçãozinho amarelo. Obrigada. A Elisabeth também já compartilhei. Ah, obrigada, gente. Isso aí, ajuda aí. A Inês Santos chegou também agora. Boa tarde. Boa tarde. Não precisa ir depressa, assim, do jeito que eu tô indo, não. Porque o zíper, ele é um pouco... É... Ele anda um pouco, né? Então, se você correr muito, pode ser que ele embabe aqui, ó. Tá? Mas vai mais devagar. Outro dia, eu não sei quem foi que perguntou do barulho da máquina, se a minha máquina fazia barulho. Ó, o barulho dela é esse daqui, ó. Eu tô indo, não tô muito devagar e esse é o barulho máximo que ela faz, ó. A hora que chega aqui, que tem um monte de tecido, vai mais devagar pra que não, né? Vai arrumando os tecidos aqui, ó. Pronto. Olha lá. E o nosso zíper embutido, ó. O zíper tá aqui, ó. Embutidinho, bonitinho. E aqui atrás, tá vendo por que que eu passo o overlock? Ó, esse pedaço aqui, ele vai aparecer só esse pedacinho aqui, ó. Tá? Mas, mesmo assim, é bom passar o overlock, certo? E aqui, também aparece. E ele desfia. Senão, você vai ter que fazer um acabamento aqui com o viés. Tá? Mas, se você não tem o overlock, você pode fazer um zigue-zague pequenininho também. Fica bom. Então, vamos lá. Vou passar isso daqui, ó. Só vou aqui passar, né? Pra ele ficar bem assentadinho. Ó. A Inês Santos chegou. Boa tarde. A Terezinha, eu também compartilhei com as colegas Artrele. Coraçãozinho pra você. Obrigada. A Elisabeth, gostei dos grampinhos. Mini prender... Prende... Prende... Nossa. Prendedor. Mini prendedor. Isso aí. A Marilene, já dei o meu joinha. Você merece. Muito. Desculpa. Muito obrigada. Olha lá, ó. Passei pra ele ficar bem assentadinho, isso daqui, certo? Vou fechar o meu zíper aqui, pra eu poder colocar agora o meu... Se sobrar um pedacinho aqui, ó. Vem aqui e corta. Eu sempre gosto de cortar com a régua, né? Porque eu sei que vai ficar todo mundo retinho aqui, ó. Sempre que sobrar pedacinhos assim, ó. Tá? Que é melhor sobrar e a gente cortar do que faltar e não ter como emendar. Ó. Agora, eu tenho aqui o meu tecido de trás e tenho o meu tecido na frente, certo? Vou colocar frente com frente, ou seja, a parte que eu coloquei o tricoline com a parte do zíper, um virado pro outro, né? Ó. A parte de trás, ela vai sobrar um pouquinho mesmo lá embaixo, ó. Aqui, ó. Tá? Foi o que eu falei. É sempre sobrar um pouco do que faltar. Então, eu vou primeiro colocar os meus alfinetes aqui, ó. E aqui não tem jeito. Tem que ser alfinete. Arruma o bordado inglês aqui direitinho, pra que ele não fique torto e você costure ele torto, tá? Ó. Então, eu vou colocar os meus alfinetes aqui. E aqui, quanto mais alfinete você colocar, mais firme a sua peça vai ficar. Antes de colocar os alfinetes, eu tô numa bancada aqui minúscula. Então, vamos ver aqui se eu faço uma mágica aqui, ó. De tudo sair certinho nessa bancada aqui, ó. Acertei um lado. Põe o alfinete. Ó. Vou acertando. E colocando alfinete. Aqui não tem jeito. Tem que ser alfinete, tá? Porque nós vamos costurar isso daqui, a volta dele inteira. Ó. E aí, depois a gente vai na... Na mesa de corte. Ó. Acertando o que ficou maior, né? Ó. A única coisa chata aqui agora é ficar colocando alfinete aqui, né? Mas não tem jeito. Ah, Divani, Alves. Tenho dificuldade em colocar zíper. Agora eu vou fazer a almofada. Aula maravilhosa. Coraçãozinho pra você. Ah! Essa almofada vai ficar muito linda. E eu vou mostrar uma outra pra vocês que eu fiz maravilhosa também. Olha. Eu já tinha uma almofada aqui no canal com o zíper aparecendo. Mas essa do zíper embutido, eu achei mais bonita. Mas... Porque você pode usar ela dos dois lados, né? Que fica muito bom. Ó. Tô vendo aqui se o meu bordado inglês tá certo. Lá do outro lado. Ó. Não deixa nada... Amontoado aqui. Porque depois, na hora da costura, não tem como você arrumar isso, né? Ó. Então, acertei todo mundo. Tá? Ó. Todo mundo. Tem esse pedacinho aqui. Eu vou acertar esse pedacinho aqui já antes da costura. Porque pra mim vai ficar mais fácil. Que aqui ele do outro lado, ele deu certinho. Essas... Essas... Essas sobrinhas aqui, ó. Às vezes, é por conta da costura, tá? Isso acontece mesmo. Ó. Ó. Agora, essa daqui de baixo, não é por conta da costura. É porque eu deixei ela um pouco maior mesmo. Ó. Então, eu já vou acertar ela aqui, ó. Tá? Porque ela vai ficar com 50 por 50. Ó. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou passar meio pé de máquina. Como esse tecido desfia muito, eu vou passar um pé de máquina. E vocês podem passar o overlock também. Se vocês tiver o overlock. Tá? Que fica até mais seguro. Aí, eu preciso trocar o meu pé aqui. Eu preciso tirar esse do zíper e colocar o normal. Ó. Eu não tô muito com... Vou ficar aqui com o meu... O meu ponto, como eu tô usando o brim... Só vira mais um pouquinho pra lá. Como eu tô usando o brim, o meu... Tô usando o meu ponto no número 3, tá? Ó. Então, vamos lá. E aí, vai comentando aí, enquanto eu costuro aqui... Pra vocês participarem do sorteio. Vou sortear uma aula de canto mitrado. Terezinha, perfeito. Palminha pra você, coração. Ah, Lenir. Que perfeição. A Gislene também tá mandando um coraçãozinho. Obrigada. Vai sempre ajeitando o tecido aqui, né? Mais ninguém? Meninas, vamos lá. Vai ficar aqui, viu? Eu acho que não vai ter sorteio hoje. Eu acho que não vai ter sorteio hoje. A Leriana. Que maravilha. Marilene. Tá ficando lindo. Tá ficando mais lindo ainda. Eu acho que não vai ter sorteio hoje. Sei não, mas eu tô achando que não vai ter sorteio hoje. A Leriana. Sua dedicação de didática é maravilhosa. Então, a coisa ficou ruim. Segui o vídeo em andamento. Mas pode assistir de novo, né? Porque aí depois pega tudo direitinho, né? Pode. A graça, palminhas pra você, coraçãozinho, florcinha e a caixudite. Pode fechar a almofada com costura francesa? Pode. Essa que eu vou fazer aqui é mais ou menos uma costura francesa, tá? A Gislene, sempre achei que seria difícil fazer a almofada com zíper embutido. Por quê? É. Não, é fácil. Ó. A graça, palminha pra você. Obrigada. Aí, Fabel, suas posturas são perfeitas. Coraçãozinho colorido aqui pra você. A gente tenta. A Rosângela de abril. O YouTube está apagando os comentários. Rosângela, talvez a Rosângela foi apagada. Rosângela, o que será que ela tá fazendo? Tá apagando de novo os comentários dela? Ah, meu Deus do céu. Comenta por partes, Rosângela. A graça. Coraçãozinho colorido. A Terezinha. É melhor alfinetar, pois é uma segurança na hora da costura. Sim, aqui não tem jeito. Essa parte aqui, eu odeio usar alfinete. Quem me conhece aí sabe. Mas tem hora que não dá pra gente fugir do alfinete, tá? Essa parte aqui não tem como. Tem que ser alfinete. A Gisleine. Com a sua explicação ficou bem melhor pra aprender. A Terezinha. Mandando coração. A Leriana. Tchauzinho. Sinira. Que tecido é esse que está usando? Grim. Ai, Bozinha. A Rosângela. O YouTube está apagando meus comentários. Socorro. 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 A Graça. Coraçãozinho. Rosinha pra você. Só tô tirando aqui os alfinetes, tá? Costurei tudo. Não preciso deixar uma parte aberta pra poder desvirar, tá? Agora eu venho aqui, ó. Vou só dar uma chanfradinha nesses meus cantos aqui, ó. Não chanfra muito perto. Pra não ter o perigo de... Pra não ter o perigo de a costura abrir, tá? Ó. Nos quatro lados. Agora eu venho aqui aonde tem o zíper, ó. Abro o zíper. Certo? Abro meu zíper e desviro a minha almofada. Olha que fácil isso! Enquanto você vira aí a Marilene. Vai ter sorteio, eu vou ganhar. E é isso aí. Vai ter sorteio se tiver bastante comentário. A Rosângela. De novo. Lucinete. Eu estou aguardando com ansiedade esse vídeo. Porque eu sempre tive vontade de fazer uma almofada com zíper. Aí, ó. Quem falou isso? Ah, Lucinete. Lucinete. Aí, tá pronto. Ó, menina. Já aprendeu. Agora, ó. Eu venho aqui com a ponta da minha tesoura. E a minha tesoura não é pontuda, tá? Ela é meio quadrada aqui, ó. Porque eu vou acertar os meus bicos aqui. Então, se a sua tesoura for pontuda, muito cuidado nessa hora, tá? Ó. Tô só acertando os meus biquinhos aqui, ó. Pra que ele fique bem bicudo. Eu não gosto de nada bicudo, não. Mas aqui, esse daqui tem que ser bicudo. Ó. O bico dele tem que aparecer aqui, ó. Ó. Quem? Não sei. Estou aguardando. A Rosângela. O bico dele tem que aparecer aqui. Eu fiz um elogio pra vocês duas. Nós estamos elogiados, então. Você já falou, né? Estamos elogiados aqui. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Ó. Agora, eu vou passar isso daqui, tá? Pra ele ficar... Olha que coisinha mais linda isso. Agora, eu vou passar, né? Pra gente poder fazer o nosso acabamento final aqui, ó. Ah, Elisângela. Nossa, mas a gente olhando parece tão fácil costurar, mas é lindo ficar olhando. Não, menina, não. Você tem que costurar. Olha lá. Eu vou virar aqui só pra vocês verem que eu só vou passar aqui, ó. E acertar. Essa minha costura, eu não quero que ela fique assim, ó. Tá vendo? Eu tenho que abrir essa costura pra que ela fique, ó. Bem abertinha. Assim, tá? Opa, não tô vendo. Pra que ela fique bem abertinha, assim. Então, o que que eu faço? Pra ficar mais fácil pra mim, tá? Ó. Eu venho aqui com ela aqui, ó. E só dou uma passadinha pra poder abrir a costura lá dentro. Ó. Viro. Ó. Tá vendo? Fica mais fácil pra costura abrir aqui, ó. E aí, eu venho com o ferro e passo isso daqui. Ó. Tá? Porque eu preciso que essa costura esteja bem abertinha, tá? Ó. Vou fazer isso em todos os lados. Venho neste daqui e faço a mesma coisa, ó. Ponho assim, um pouquinho. Só abro a costura aqui. Tá, Lucineide. Agora, com essa aula, sei que vou conseguir. É isso aí, Lucineide. É, agora precisa tentar, né? Porque senão, não vai adiantar nada. A Terezinha tá fazendo uma pergunta. Também dá certo se fizer com a costura embutida no fechamento? Costura embutida no fechamento? Como assim? No fechamento. Eu não entendi o que você quis dizer com costura embutida no fechamento. Você tá falando em fazer só a francesa aqui? É isso? Pode fazer, não tem importância. O acabamento aqui, ó. É que eu gosto daquele acabamento que ele fica com uma aba, sabe? Mas isso daqui nada mais é do que a costura francesa também. Só que ela vai ficar... Só que eu não costurei direito com direito e depois avesso, né? Eu costurei avesso com avesso e depois o direito. Eu costurei ao contrário. Porque eu quero que a minha última costura fique aqui do lado do direito. E não do lado do avesso. A Rosângela, eu gosto dos seus vídeos. Agora tá escrevendo tudo assim, picadinho. É isso aí, porque senão... É, eu acho que ele... Acho que o YouTube tá de birra com você, ó. Ela falou assim, vocês dois são queridos. Coraçãozinha e florzinha. Muito obrigada. Dá tempo de eu falar mais um aí? Dá, ainda falta um lado aqui. A Elizabeth, mas tô amando o seu trabalho. Eu te encontro ontem. Ontem. Te encontrei ontem. Isso. Quando procuro algo pra aproveitar retalhos. Dá um vídeo que você fez um guardanapo, uns quadradinhos. Ah, tem bastante vídeo aqui que eu aproveito o retalho, viu, menina? Depois você dá uma olhadinha lá. Mas tem... Não só de... De guardanapo, não. A Graça. Mandando um coraçãozinho e florzinha pra você. E assim, Nira, você vai estar na Mega? Vou na Mega na sexta-feira agora. Dia 28. Esse ano eu não vou na Mega no final de semana, não. Porque aquela Mega é uma loucura, né? Gente do céu. Pra você entrar... Pra você entrar... Agora, eu vou fazer o meu acabamento. E o meu acabamento eu vou fazer como? Ó a minha régua. Ó. Vou marcar... Só que aí eu vou costurar pela frente, né? Porque eu quero que o meu ponto mais bonito fique aqui na frente, ó. Então, eu vou marcar 4 centímetros. O... Ele teria... O meu tecido aqui teria que ficar numa bancada reta, tá? Eu tenho uma curva aqui, ó. Eu tenho uma lombada. É exatamente difícil. Mas vamos lá. É. Deixa eu crescer aqui que fica melhor pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Tem um buraco aqui, mas vamos lá. Então, eu preciso marcar 4 centímetros aqui, ó. Então, eu marco aqui, ó. 4 centímetros com a minha régua. Venho com a minha caneta. Tô pelo lado do direito, tá? E esse tamanho aqui também, ó. Vai de vocês. Quer marcar 3? Pode marcar 3. Quer marcar 2? Pode marcar 2. Ó. Quer só fazer o pé de máquina? Pode fazer o pé de máquina. É que eu gosto dessa aba aqui, ó. Tá? Vou marcar os meus 4 centímetros em volta. Mais que 4 não, tá? Por causa do tamanho que a gente deixou aqui. Senão, não... Senão, não vai entrar, né? Ó. A Isabel, o YouTube é ciumento. Ciumento. Essa foi boa. Verdade, né? Ele não tá querendo que vocês conversem comigo, é? A Janete, achei bem fácil o seu jeito de fazer. Ah, gostou? Legal. A Rosângela de abril ficou lindo. A Elisabeth tá chorando aqui. Acho que foi porque você falou que vai na sexta. Ah. Na Mega? Deixa eu ver aqui. Por quê? Que dia que ela vai? Ó, marquei os meus 4 lados aqui, tá? Com 4 centímetros. Agora, eu venho aqui, coloco o meu ponto num 3,5 ou então num 4. E vou fazer uma costura em volta disso daqui. Tudo respeitando esse risco aqui, tá? Então, eu vou parar bem aqui na emenda. Pra poder virar. Não vou passar, tá? Tenho que respeitar esse risco aqui. Então, vamos lá. Posso começar de qualquer lugar. Um 3,5. Deixa eu descer um pouquinho aqui. O YouTube tá com o filme Perseguidor. Nossa, se o Perseguidor, gente! Então, vamos fazer uma corrente bem boa aí pra ele voltar e ficar de boa com a gente aqui, né? É, é isso aí! A Isabel, perfeito! Parabéns pra você! Ó, sempre segurando, sempre ajeitando o tecido, tá? Pra que ele fique direitinho aqui na máquina. Não deixa o tecido nem cair lá pro outro lado, nem pra cá. Alucinei, vou tentar e sei que vou conseguir, com certeza. Com certeza! A Terezinha, coraçãozinho, palminha, florzinha e um olhinho com coração, bem bonitinho. Nossa! Assinirão, vou na Mega, sexta-feira, dia 2 de novembro. Dia 2? Dia 2 de novembro. Dia 2. Não, dia 2 é... De novo. Dia 2 é quarta-feira, não é o último dia. Você não vai estar lá. Não, dia 2 não. A Elizabeth ficou lindo. A almofada. A Judite, amo seu trabalho. Hoje, pela primeira vez, assistindo ao seu vídeo. Seja muito bem-vinda. Toda terça-feira, a gente tá aqui, fazendo uns trem bonitinho aqui. Alucinei de oi. Boa tarde, a Terezinha. Era isso sim. Bom. O Ariel. Cheguei. Coraçãozinho pra você. Muito obrigada. A Isabel, amando a sua aula ao vivo, primeira vez. Eu tinha assistido as gravadas. Continua assistindo, então, né? Seja bem-vinda. Agora, ó, você tá vendo que na hora que eu passo onde tem o, aquele bololô do zíper, né? Eu não estou passando em cima do zíper, né? Por isso que eu faço esse, esse acabamento aqui, ó. Tá vendo? Ó. O meu zíper tá um pouquinho antes da minha costura aqui. Eu não tô passando a costura em cima do zíper, tá? Mas a hora que eu passo nesse espaço aqui, que tem bastante tecido, a máquina, você vai mais um pouquinho devagar pra que ela não pese muito na máquina, tá? A máquina não sofra tanto. A Luciene, cheguei agora. Que pena. Que pena não. Aí depois você assiste de novo, não tem problema nem a quantas vezes você quiser, né? É só assistir de novo. Mas fica aí na aula pra você ganhar o sorteio também. As meninas tão mandando bastante coraçãozinho aqui pra Margarete. É isso aí. Faz o favor. Pega uma almofada. Não, lá no sofá. Tirada. A hora que chegar no encontro, ó. Se você ver que não vai dar, vai devagarzinho no volante, ó. E para a agulha bem na junção das linhas, tá? Pra que o trabalho fique bem bonitinho. Aqui. Ó. Vamos arrumando o tecido. Vou tirar o plástico. Dá pra tirar o plástico. Ó. Cheguei aqui na junção. Não vai dar um ponto inteiro. Eu venho com a agulha bem direitinho aqui. Pra que ela fique bem na junção das duas linhas. Terezinha, agora eu entendi o acabamento. Ah, entendi. É. Nada mais é do que uma costura francesa. Só que é uma costura francesa um pouco maior, né? Deixa eu colocar aqui pra você apartar. É. Ó. Tiro as minhas linhas de acabamento daqui de trás. Vou passar aqui pra tirar o meu risco aqui. Aí eu mostro pra vocês. Ó. Só vou passar aqui pra tirar a linha. E aí a gente vai pôr a almofada aqui dentro. Ó. Ó, Ariel. Vamos na Mega. Vamos! Sexta-feira! A Isabel conto. Sou de Saquarema, Rio de Janeiro. Cidade do Surfe. Ó. Olha, que delícia. Eu vou ler aqui da Cilene. Margot, estou te assistindo, mas estou igual o peixe e o outro no gato. Tem muita gente te assistindo, mas nem todos estão marcando, nem comentando. Corações para você, deve ser, né? É isso aí. Olha, nossa almofada está pronta. É a última oportunidade que vocês têm de mandar coração, de mandar comentário para eu poder sortear. Se tiver pouco comentário, não vou sortear, não vou sortear. Olha lá, olha lá que lindeza isso daqui, ó. Olha, e o zíper embutidinho aqui, ó. Agora vamos colocar a nossa almofada aqui dentro. Eu acho até essa almofada aí é muito grande, porque tem que ser uma almofada de 45 por 45, né? Mas vamos pôr essa daqui mesmo. Não, vamos pôr essa daqui mesmo. Ela vai ficar só mais rechonchuda. Às vezes vai ficar até mais bonita, né? Ó, tô pôr essa almofada aqui. E eu tô esperando os corações aí chegar. Tem bastante aqui, ó. O Ariel, Isabel Couto, venha sempre assistir. Lugar maravilhoso que você mora. Ela mora lá em Sacoarela. Ah, mas o Ariel vai gostar mesmo, porque ele adora um surf. Ó, só fechar aqui, ó. Fecha aqui direitinho. Escondo, ó. Escondo o meu cursor lá dentro. Ó. Olha que coisa mais linda isso. Olha lá. E aí, é disto daqui, ó, que eu particularmente gosto numa almofada, tá vendo? Essa beirada aqui, eu gosto. Mas, quem não gosta, é só ou diminuir ou simplesmente não fazer, tá? Traga essa costura aqui, ó, com o pé de máquina aqui, só pra fazer o acabamento e embutir a nossa costura. Pra não que fique aparecendo a costura lá do outro lado, tá? Mas, isto daqui, ó, eu particularmente gosto muito dessa aba aqui, ó. Olha lá, quanto cor assim. Agora, vamos lá, vou mostrar a almofada, né? Ó, olha que coisa linda isso. Olha lá, ó. Tá vendo? Você pode usar tanto ela assim, como assim. Ó, pede por eu. Ó, tá vendo? E lá do outro lado, nós temos o nosso zíper aqui, ó, embutido, tá? Perfeito, né? Olha quanto coração ali, ó, que delícia! Agora, eu vou mostrar pra vocês a outra que eu fiz pra combinar com a fronha que nós fizemos a semana passada. Olha isso! Olha que coisa linda! Este da... As medidas são exatamente as mesmas, tá? Se você quiser fazer assim. Este daqui, o tecido é um percal. E eu fiz percal inteiro com bordado inglês, tá vendo? As medidas são exatamente as mesmas, tá? E aqui, no meio, eu coloquei as minhas nervuras, ó. E aí, você veja quantas nervuras você quer fazer no meio, tá? Porque esse pedaço aqui é a mesma medida desse pedaço aqui, tá? E atrás também, ele ficou com o zíper embutido aqui, ó. Tá? Lindo, né? Olha lá! A nossa almofada. Olha! Mas essa branca ficou um luxo, né? Olha que lindo! Tá? Essa daqui, o tecido é percal. É o mesmo tecido. Percal 150 fios. É o mesmo tecido que eu fiz a fronha da semana passada. Se você não viu a fronha, volta lá no canal e veja a fronha com nervuras, ó. Que aí, eu ensino a fazer as nervuras, né? E você faz o seu conjunto de almofada com a fronha, tá? Depois que o Ariel falou aqui, dá, dá... Vixe, já tem bastante. Coração pela sua super alta. O meu subiu tudo, peraí, deixa eu ver se eu acho. Mais que isso. O YouTube está blocando os meus comentários. A Rosângela já passou? Já, já. Então, peraí, mais pra baixo, né? Mais, mais. Ah, Marilene, acho que a gente chegou ali. Elenira, arrasou lindo demais, obrigada. Aí veio o coraçãozinho da Sinira, Janete, Gislene, que perfeição, obrigada. Ficou show de bola também, adorei, Marilene. Adorei. Eu não sei qual que eu gostei mais, se foi dessa daqui, ó. Ou se foi dessa daqui. Eu gostei das duas. Que essa daqui também, você pode fazer o conjunto com a fronha, né? Faça com... Não precisa ser brim na fronha. Pode ser o percal também, tá? E aí coloca um tecido colorido. Pode ser um... Né? Um outro tecido que você faça também. Fica muito lindo, ó. Maravilhoso. Sinira, sou de Guarulhos. E vocês? Eu sou de São Paulo, capital. Rosângelo, seus trabalhos são sempre lindos. Isabel, coraçãozinho, florzinha. Ai, que lindo, obrigada. Divani, ficou perfeito. Marilene, Maria Clara, florzinha. Edneuza. Ficou linda, esse tom é perfeito. Combinou bem, né? Porque aqui, ó, são uns pirulitos, ó. Uns pirulitos e esses pirulitos aqui, é... Combinou bem com a cor do meu bordado inglês, tá vendo? Isso tudo aqui, ó, é... Sorte de você chegar lá no armarinho e encontrar um composê desse daqui, ó. Tá vendo? Mas você acha, tá? Tem que procurar, né? Mas você acha. Edneuza, Rosângela de Abreu. Coração alado. Elinir, coração demais. Leriana. Coração. Loíde, Divani. Vou fazer... Barrado. Bordado lindo. Obrigada, Rosângela. Tá, tá. Ficou lindo. Coração, coração, coração. Graça Gomes, palminha. Parabéns pelo trabalho. Você sempre superando nossas expectativas. Ai, que bom! Fico contente com isso. Obrigada. É... Maria Aparecida. Lindo. Ficou lindo. Amo seus trabalhos. Obrigada. Legal. Adriana, coração. Muito legal. Agora vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui se ele me fala quantos... Quantos tiveram. Ah, teve bastante. Teve bastante. Teve, gente. Teve bastante. Então, vamos lá. Olha lá. Giz Lene, vamos pro sorteio. Primeiro eu tô vendo aqui se teve bastante. Se dá pra sortear. Porque se não, ó... Qual é o tecido de hoje? O tecido de hoje que eu usei é este daqui. Eu usei o brim. Eu já falei lá no começo. É um brim. E este daqui é um tricoline. Tá? Com bordado inglês. E o meu bordado inglês hoje é de poliéster. Não é de algodão. Ó. Tá? É um tricoline de algodão. Ó. É um brim de algodão e um tricoline de algodão. Mas você pode fazer com qualquer tecido. Tá? Não há necessidade de ser o tecido que eu estou usando aqui. Porque às vezes tem lugar que é difícil achar esse tipo de tecido aqui, né? E o brim, ele aumentou assim uma... Nossa. Exorbitância. Aumentou muito mesmo. Nossa, quanto coraçãozinho que a Janete mandou ali. Olha que coisa linda. Obrigada. Ficou show. Cheguei atrasada hoje. Ah, legal. Então, mas depois você assiste lá, ó. Por causa das medidas, tá? Que eu dei. Eu fui dando as medidas conforme eu fui fazendo o trabalho. Então, presta atenção nas medidas. Tá? Se quiser fazer maior ou menor também, fica à vontade. Tá? Então, vamos lá. Vamos sortear. Ou eu vou sortear. Ou eu já estou contente, vai. Eu vou sortear. Presta aí, ô. Aqui? É. Eu vou rolar minha tela aqui, porque apesar de... Ele... Ah, tá bloqueando mesmo. É, mas é porque tem meu coraçãozinho. Ah, mas... Muita coisa aí eles... É. Eu fiz, mas da Rosângela... É, a Graça mandou um monte de coraçãozinho, florzinho, papapá, papapá. Ele bloqueou aqui, mas eu já liberei, tá, Graça? Isso. Quem mais, ó? Janete. Exibir, exibir. 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 Você já tinha clicado nesses exibir aqui? Tá. Então, vamos lá. Legal. Então, vou pedir para o Ariel falar o número. É, Ariel. Chama ele lá para mim, por favor. Para ele falar o número para a gente. Para mim. Fala o número aí para mim, de 0 a 50. Por favor. 38. 38. Vamos ver quem é o 38 aqui. 38. Parabéns. 38, 38, quem é 38 é a Josi Viviane, parabéns minha linda, ficou maravilhoso, Josi Viviane, você continua na aula, Josi Viviane? Josi Viviane, já respondeu ali, eu, então você ganhou um curso de canto mitrado, você, não sei se você é inscrita no meu canal lá no Instagram, se não é já aproveita e se inscreve, já começa a seguir lá no Instagram, me manda um direct com o seu e-mail, ou eu te mando lá pelo Instagram mesmo, me chama lá no Instagram, e aqui, se você não for minha seguidora lá no Instagram, aqui na descrição tem o link do Instagram, já aproveita e me segue lá, tá bom? Pra eu poder te mandar o curso, o link da aula. Divani, parabéns, muito bem, muito bem, parabéns, é isso aí gente, gostei, adorei, muito obrigada. Então, é, marcou o nome dela aí? Como ela chama? Josi Viviane. Josi Viviane, não vai esquecer de me chamar lá no Instagram do Margos Costurices, tá? Me mandando parabéns aí pra ela. Ah, legal. Me chama lá no Instagram pra eu poder te mandar o link da aula, tá bom? Parabéns, Beto. Graças a Deus. O quê? Ela escreveu aqui. Ah, graças a Deus. Até a próxima aula, até hoje. Isso daí, muito bem. Então, tá bom gente, muito obrigada pela aula de hoje, pelo dia de hoje. Uma linda semana pra vocês. Até a semana que vem, terça-feira, às quatro horas. Estaremos aqui de novo, com a graça de Deus. Certo? Muito obrigada. Beijos, beijos. Tchau.